Olá! Tudo bem? Hoje é minha mensagem para você sobre aqueles dias em que você pensa que a alegria está demorando para chegar. Muitas vezes nós passamos por algumas situações na nossa vida em que parece que a gente está sozinho. Parece que os amigos se distanciaram, não existem pessoas à nossa volta para que a gente possa desabafar. Essa é a sensação e parece que a tristeza domina o coração. Os pensamentos vêm à mente dizendo que nós estamos sozinhos e aquela tristeza só aumenta. E essa tristeza não é simplesmente sem motivo. Essa tristeza tem uma razão e é quando a gente precisa observar melhor as nossas emoções. Observar o que causou essa tristeza. O que tem feito você permanecer nesse estado de tristeza. Eu quero trazer uma mensagem hoje aqui para você. E começo com o versículo que está em Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não posso ter riqueza de ser como se becomes a paz, só antibiotics. Eu supe apenas na frente hoje no estado. Eu às 11 curios das Maravilhosaسم de Salmo 30, versículo 5. da experiência pessoal. Não tenha medo da dor. Por mais estranho que pareça, quanto mais você teme e resiste à dor da cura, mais aumenta o efeito que essa dor tem sobre você. Vivenciei um exemplo desta verdade há alguns anos, quando resolvi fazer um jejum pela primeira vez na vida. Deus me chamou a fazer um jejum de sucos durante 28 dias. No começo, tive sérias dificuldades. Passei muita fome mesmo. De fato, eu estava tão esfomeada que sentia dor de verdade. Ao buscar o Senhor, reclamando que não conseguia mais suportar, ele me respondeu. Lá bem dentro de mim, eu ouvi a voz calma e suave. De Deus a me dizer, pare de lutar contra a dor, deixe que ela realice o trabalho. Dali em diante, o jejum foi bem mais tranquilo e pude até desfrutá-lo, porque eu sabia que cada vez que eu sentisse aquele desconforto, era um sinal de progresso. A regra é a seguinte, quanto mais se resiste à dor, mais forte ela se torna. Quando uma gestante entra em trabalho de parto, o conselho que recebe dos que auxiliam é, relaxe. Eles sabem que quanto mais a gestante resistir à dor, mais forte ela se tornará e mais tempo o parto levará. Portanto, quando estiver sentindo dor, não lute contra ela. Deixe a dor cumprir o seu propósito. Lembre-se desta promessa. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aprenda a suportar, seja o que for que precisar suportar, sabendo que encontrará a alegria do outro lado. Pode parecer estranho a gente ver alguém dizendo que é pra gente suportar a dor, porque quando suportamos, ela passa mais rápido. Mas quando a gente tenta colocar isso na prática, a gente percebe que sentir a dor, sentir a tristeza faz parte do processo. Então, guardo uma frase com você. só quem sentiu a dor, só quem experimentou a tristeza de verdade, sabe verdadeiramente como desfrutar da alegria. E agora eu vou fazer um desafio pra você, pra você colocar nos comentários. Eu desfruto da alegria do Senhor. Eu desfruto da alegria do Senhor. E é isso. Você só vai desfrutar da alegria depois que você passar por um período de dor, por um período de tristeza. Porque aí sim você vai saber exatamente qual é o valor dessa alegria que você alcançar. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, o que quer dizer isso? Se você precisa de força pra passar por esse processo, o Senhor é a tua força. E Ele é quem te dá alegria. Amém? Como eu sempre digo aqui, nós precisamos aprender a identificar os nossos sentimentos. Aprender a acolher os nossos sentimentos. E quando a gente passa por um processo, nós precisamos entender que processo é esse. E em todos eles, algo a mais o Senhor vai fazer na nossa vida, pra nos aperfeiçoar. Amém? Você crê que o Senhor, você crê que o Senhor pode usar desse tempo de dor, desse tempo de tristeza, pra fazer a tua alegria ser maior. Pra fazer você enxergar de uma forma diferente a tua alegria, a tua vitória. Já parou pra pensar nisso? Mas a gente tem o costume, a gente tem o hábito de reclamar da nossa dor, de reclamar, de reclamar, de murmurar, de murmurar. Porque nós, o ser humano, se incomoda com aquilo que tira ele do conforto. O que te tira do conforto? O que te tira você desse momento de alegria? Muitas vezes a dor, muitas vezes uma tristeza, muitas vezes uma frustração. Seja lá o que for, aprenda a sentir todas essas emoções com consciência. Você vai identificar isso que eu tô sentindo, é tristeza, por conta disso, disso, disso e disso. Você identificou. Agora o que você precisa fazer? A solução disso está sob o meu controle. Se sim ou não, se sim, faça o que for preciso pra resolver o problema. Se não, entregue pro Senhor. Confie no Senhor. Amém? Se você não pode resolver, não adianta ficar aí sofrendo e deixando essa dor, essa tristeza dominar a tua vida. Para com isso. Você não precisa disso. Entregue pro Senhor. Essa dor. Entregue pro Senhor. Passe pelo processo entendendo. E quando você identifica, enquanto você tenta buscar uma solução que esteja ao teu alcance, isso tudo é o processo. Passou essa fase do processo? Experimente a alegria, porque a solução está no Senhor. Ele é a fonte de alegria. Ele é quem vai te dar essa alegria. Ele é quem vai te dar a vitória. Amém? Então eu vou orar por você. Pra que você consiga passar por esse processo. mesmo na dor, mesmo na tristeza. Mas que nesse tempo você não tire os olhos do Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te louvar, te engrandecer e te agradecer. Porque a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E eu sei, Deus, nós não gostamos de passar por processos assim, de dor, de sofrimento, de tristeza. Seja lá o que for. Tudo isso que tira a nossa alegria. Nós não gostamos, Deus. Mas sabemos, Deus, que nesse tempo, o Senhor está trabalhando na nossa vida. O Senhor está aperfeiçoando a nossa vida. O Senhor está alinhando os nossos ouvidos à tua voz. E nós desejamos, desejamos isso, Senhor. Queremos, Pai, ser aperfeiçoados pelo Senhor. Fica conosco, Pai. Nos ajude a passar por esse processo. E cantar, ó Deus, de alegria. E contar os teus feitos. Tanto graças ao Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica com Deus. Um abraço. Olá. Tudo bem? Hoje a minha mensagem para você sobre aqueles dias em que você pensa que a alegria está demorando chegar. Muitas vezes, nós passamos por algumas situações na nossa vida em que parece que a gente está sozinho. Parece que os amigos se distanciaram. não existem pessoas à nossa volta para que a gente possa desabafar. Essa é a sensação. E parece que a tristeza domina o coração. Os pensamentos vêm à mente dizendo que nós estamos sozinhos. e aquela tristeza só aumenta. E essa tristeza, ela não é simplesmente sem motivo. Essa tristeza tem uma razão. E é quando a gente precisa observar melhor as nossas emoções. observar o que causou essa tristeza. O que tem feito você permanecer nesse estado de tristeza. E eu quero trazer uma mensagem hoje aqui para você. E começo com o versículo que está em Salmo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. escute só. Adquirei uma maravilhosa pérola de sabedoria através da experiência pessoal, não tenha medo da dor, por mais estranho que pareça, quanto mais você teme e resiste a dor da cura, mais aumenta o efeito que essa dor tem sobre você. Porque, vivenciei um exemplo desta verdade há alguns anos, quando resolvi fazer um jejum pela primeira vez na vida. Deus me chamou a fazer um jejum de sucos durante 28 dias. No começo, tive sérias dificuldades, passei muita fome mesmo. De fato, eu estava tão esfomeada que sentia dor de verdade. Ao buscar o Senhor, reclamando que não conseguia mais suportar, Ele me respondeu. Lá bem dentro de mim, eu ouvi a voz calma e suave, de Deus a me dizer. Pare de lutar contra a dor, deixe que ela realice o trabalho. Dali em diante, o jejum foi bem mais tranquilo e pude até desfrutá-lo, porque eu sabia que cada vez que eu sentisse aquele desconforto, era um sinal de progresso. A regra é a seguinte, quanto mais se resiste a dor, mais forte ela se torna. Quando uma gestante entra em trabalho de parto, o conselho que recebe dos que a auxiliam é, relaxe. Eles sabem que quanto mais a gestante resistir a dor, mais forte ela se tornará e mais tempo o parto levará. Portanto, quando estiver sentindo dor, não lute contra ela, deixe a dor cumprir o seu propósito. Lembre-se desta promessa, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Então, aprenda a suportar, seja o que for que precisar suportar, sabendo que encontrará a alegria do outro lado. Pode parecer estranho, a gente ver alguém dizendo que é pra gente suportar a dor, porque quando suportamos, ela passa mais rápido. Mas quando a gente tenta colocar isso na prática, a gente percebe que sentir a dor, sentir a tristeza, faz parte do processo. Então, guardo uma frase com você. Só quem sentiu a dor, só quem experimentou a tristeza de verdade, sabe verdadeiramente como desfrutar da alegria. E agora eu vou fazer um desafio pra você, pra você colocar nos comentários. Eu desfruto da alegria do Senhor. Eu desfruto da alegria do Senhor. E é isso. Você só vai desfrutar da alegria, depois que você passar por um período de dor, por um período de tristeza. Porque aí sim, você vai saber exatamente qual é o valor dessa alegria que você alcançar. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, o que quer dizer isso? Se você precisa de força pra passar por esse processo, o Senhor é a tua força. E Ele é quem te dá a alegria. Amém? Como eu sempre digo aqui, nós precisamos aprender a identificar os nossos sentimentos. Aprender a acolher os nossos sentimentos. E quando a gente passa por um processo, nós precisamos entender que processo é esse. E em todos eles, algo a mais o Senhor vai fazer na nossa vida, pra nos aperfeiçoar. Amém? Você crê nisso? Você crê que o Senhor, Ele pode usar desse tempo de dor, desse tempo de tristeza, pra fazer a tua alegria ser maior? Pra fazer você enxergar de uma forma diferente a tua alegria, a tua vitória. Já parou pra pensar nisso? Mas a gente tem o costume, a gente tem o hábito de reclamar da nossa dor, de reclamar, de reclamar, de murmurar, de murmurar. Porque nós, o ser humano, se incomoda com aquilo que tira ele do conforto. O que tira você desse momento de alegria, o que tira você desse momento de alegria? Muitas vezes a dor, muitas vezes uma tristeza, muitas vezes uma frustração. Seja lá o que for, aprenda a sentir todas essas emoções com consciência. Você vai identificar isso que eu tô sentindo, é tristeza, por conta disso, disso, disso e disso. Você identificou, agora o que você precisa fazer? A solução disso está sob o meu controle, sim ou não? Se sim, faça o que for preciso pra resolver o problema. Se não, entregue pro Senhor. Confie no Senhor. Amém? Se você não pode resolver, não adianta ficar aí sofrendo e deixando essa dor, essa tristeza dominar a tua vida. Para com isso, você não precisa disso. Entregue pro Senhor. Essa dor, entregue pro Senhor. Passe pelo processo entendendo. Enquanto você identifica, enquanto você tenta buscar uma solução que esteja ao teu alcance, isso tudo é o processo. Passou essa fase do processo? Experimente a alegria, porque a solução está no Senhor, Ele é a fonte de alegria. Ele é quem vai te dar essa alegria. Ele é quem vai te dar a vitória. Amém? Então, eu vou orar por você. Para que você consiga passar por esse processo. mesmo na dor, mesmo na dor, mesmo na tristeza. Mas que nesse tempo você não tire os olhos do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te louvar, te engrandecer e te agradecer. Porque a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. E eu sei, Deus, nós não gostamos de passar por processos assim, de dor, de sofrimento, de tristeza, seja lá o que for. Tudo isso que tira a nossa alegria, nós não gostamos, Deus. Mas sabemos, ó Deus, que nesse tempo, o Senhor está trabalhando na nossa vida. O Senhor está aperfeiçoando a nossa vida. O Senhor está alinhando os nossos ouvidos, a tua voz. E nós desejamos, desejamos isso, Senhor. Queremos, Pai, ser aperfeiçoados pelo Senhor. Fica conosco, Pai. Nos ajude a passar por esse processo. E cantar, ó Deus, de alegria. E contar os teus feitos. Tanto graças ao Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica com Deus. Um abraço. Amém. 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 Amém.